Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Atila, biólogo, pesquisador, e você sabia que esse vídeo combate dor de cabeça? Hoje vamos entender como funcionam terapias como a homeopatia. Imagine que você tem dois remédios para combater a dor, um que custa 50 centavos e outro que custa 10 reais. Qual dos dois você acha que cura a dor de mais pessoas? Se chutou de 10 reais, acertou, mas provavelmente não pelos motivos que você imagina. A medicina já teve tratamentos como sangramento, indução de vômitos, suadouros, ou mesmo a ingestão de compostos tóxicos como mercúrio e arsênico. Terapias que no mínimo não servem para o que está sendo tratado. Mesmo assim, algumas pessoas se sentiam melhor, e o segredo está em nossa cabeça. Os médicos sempre souberam que remédios e procedimentos que não funcionavam podiam fazer pacientes se sentirem melhor. Até que em 1955, o médico Henry Beecher resolveu examinar testes de medicamentos, e descobriu que muitas das pessoas tratadas com remédios falsos, como pílulas de açúcar, haviam melhorado. As pessoas podiam melhorar simplesmente porque achavam que foram tratadas, o chamado efeito placebo. O trabalho de Beecher, embora falho, teve uma conclusão muito importante. Quando queremos saber se uma terapia funciona, se compara quem foi tratado com o medicamento, e quem também recebeu o tratamento, mas sem o medicamento. Como quando ficamos mais alerta só com o cheiro do café, o corpo é capaz de reagir só pela nossa própria expectativa. Dê pílulas de açúcar para voluntários dizendo que são um medicamento que combate a dor, e quem tomou esse remédio falso, também estará mais tolerante a choques. Mais do que isso, como Dan Rielly conta no sempre citado previsivelmente irracional, o efeito placebo pode variar de acordo com o preço do remédio falso. Em um estudo em que ele participou, ofereceram duas versões de um comprimido falso, uma que custava 10 centavos de dólar, e outra que custava 2 dólares e 50. Mais pessoas que tomaram placebo caro, sentiram menos dor do que as que tomaram placebo barato, mesmo sendo falso. Pelo mesmo motivo, pulseiras que restauram o equilíbrio, ou mesmo afrodisíacos, vendem tanto sem funcionar. Por isso, nos Estados Unidos, as empresas gastam mais dinheiro com publicidade do que desenvolvimento de remédios. Se as pessoas sabem o que o remédio faz, ele funciona melhor. Tanto que o efeito placebo de analgésicos lá, está se tornando mais forte com o passar dos anos, à medida em que as pessoas veem mais propagandas. E quanto mais elaborado o ritual, e mais atenção o médico dá para o paciente, maior o efeito placebo. Especialmente no tratamento da dor. Em condições como essa, o cérebro é capaz de produzir sozinho, neurotransmissores como as endorfinas, que diminuem dor. Por isso, os efeitos da acupuntura podem ser reproduzidos por alguém que não sabe onde colocar as agulhas. Como já falamos no episódio sobre o golpe da morte, o efeito está mais no ritual e na atenção que a pessoa recebe, do que na ação das agulhas. Tanto que até hoje usamos a homeopatia. Criado em uma época em que as pessoas ainda tomavam mercúrio e faziam sangria, a homeopatia promovia algo muito mais saudável. Tomar água com um princípio ativo potencializado por diluição em mais água. Como o trick or treatment, escrito por um ex-homeopata conta, o princípio tinha que ser algo que causava sintomas parecidos com os do paciente, dentro da ideia de que semelhante cura semelhante. O procedimento padrão é diluir esse princípio em passos de 100 vezes, ou de 1C, pelo algoritmo romano. Como 10 mililitros do medicamento para 990 ml de água bastante agitada. Uma solução 2C dilui esse 1 litro em mais 99 litros de água. Em pouco tempo, na potência 10C, a solução matriz já foi diluída em um volume equivalente a mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. E isso normalmente é repetido por pelo menos 30 vezes, ou 30C. Agora que sabemos que as substâncias são formadas por átomos, podemos calcular que a chance de uma solução de potência 30C ainda conter uma molécula original da solução matriz é de menos do que 1 em 1 bilhão, de bilhão, de bilhão, de bilhão. Ou quase nenhuma. Por isso, todas as tentativas mundiais de suicídio coletivo com overdose homeopática não funcionaram. Não há mais princípio ativo. Se trocarmos os rótulos de medicamentos homeopáticos, ninguém sabe dizer o que havia lá dentro. Caso contrário, se diluir uma solução realmente aumentasse sua potência, pensando que boa parte da água já passou pelo esgoto, seria muito mais fácil ter uma diarreia do que o efeito desejado. A publicação de Jacques Bienveniste sobre a memória da água mostra muito bem o que acontece. Em seu artigo na revista Nature em 1988, propunham que uma solução muito diluída ainda mantinha seu princípio ativo, uma aparente demonstração da memória da água. Mas como Snake Oil explica, a investigação feita pela revista e pelo mágico James Rand em seguida acabou demonstrando que os experimentos só davam certo quando a assistente que fazia as medidas sabia quais os tubos tinham que funcionar. Uma espécie de efeito placebo do cientista. O mesmo acontece quando se testa homeopatia em animais. Por mais que o bicho não saiba o que tomou, se quem acompanha os sintomas souber quais os animais foram tratados, pode reparar mais nos sintomas de melhora e seguir o viés de confirmação, que já comentamos no episódio de simpatias. Assim, mesmo que seja considerada uma especialidade médica, a homeopatia não passa nos testes clínicos, já que o seu efeito é indistinguível do placebo, porque ela funciona da mesma forma que muitas terapias alternativas e a pena que fazia o Dumbo voar funcionam, muito mais pelo efeito em nossa mente do que na condição que está sendo tratada. Enquanto o antibiótico mata ou inativa bactérias, quer você ou a bactéria acreditem ou não, o que a homeopatia consegue fazer depende completamente do quanto acreditamos nisso. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para se sentir melhor e até a próxima quinta. E esse Nerdologia foi o oferecimento da NerdStore, que também está despertando a força, nerds! A NerdStore conta com produtos licenciados do filme, que é fenômeno de bilheteria no mundo inteiro. Temos mochilas de Star Wars, estojos, lancheiras, popfunkos, action figures, 23 modelos de camisetas exclusivas, e, é claro, as incríveis luminárias de Star Wars! Para despertar a luz na sua casa, nerd, são 12 modelos exclusivos no Brasil vendidos apenas na NerdStore. E aproveite porque só até dia 31 de janeiro, na compra de qualquer luminária, você ganha frete grátis para todo o Brasil. Isso mesmo, a entrega vai sair na faixa! Então corre lá na nerdstore.com.br e desperte a força que há em você! Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.